Bota a mão na cabeça! Vai prender o cara por quê? Bota a mão na cabeça! Isso ele tá preso ou desacato! Desacato ele tá falando a verdade! Ele não agrediu, não falou nada! Encosta na parede! Encosta ali! Fica de costa pra parede! Decosta pra parede! Bota de costa pra parede! Ninguém vai ter mais alto! Tá preso ou desacato! Chão no mel lá! Bota a mão! Vira, vira! Vira a decosta! Vira a decosta! Vira a decosta! Vira a decosta! Isso quer morrer! Tu tá preso ou desacato! Vira a decosta! Vira! Vira a decosta, rapaz! Não vou te matar! Vira a decosta! E eu acho que o senhor não me conhece! O senhor também não me conhece! Vira a decosta! Vira a decosta! Por que eu não me conhece! Por que eu não me conhece! Eu não me conheço! Eu não me conheço! Eu não me conheço! Vira a decosta! Eu não me conheço! Eu não me conheço! A decosta! Não, você tomou o nome. Como é que é a dica? Está tudo filmado. Estou pedindo, pedindo. Bota a mão na parede aí. Não, deixa o pai. Deixa o pai. Ele é pai. Ele é pai, grita em meio do coração. Não, mas o filho dele é o primeiro problema aqui nele.